namastê chegamos hoje a danurashi sagitário sideral e não anotei ali na tela mas fica de 16 com x 16 de dezembro até dia 13 de janeiro ou 14 dependendo de como você vê bom então basicamente esse período surya vai estar aqui em dano rachi sagitário sideral uma relação de ati mitra com a júpiter que está aqui em libra é um período relativamente benéfico pra surya porque ele relativamente gosta de sagitar as pessoas se sentem mais inspiradas se sentem mais motivadas se sentem mais dinâmicas se sentem mais com fé bom e nesse período surya vai estar queimando muda surya vai estar queimando chukra surya vai estar queimando chani vai estar uma queimação geral ea gente vai ver mais à frente que isso adianta significa mas vale ressaltar que esses três formam digamos assim a cria de materialista mais o rabo é mas geral não está muito na festa vamos para o próximo então buda está a queimado e retrógrado dia 8 ao dia 18 do 12 vai estar só a história do dia 19 ao 22 e depois ele entra em digamos movimento direto e ele rompe sagitário dia 7 a quando o surya já vai ter andado já uns 10 graus 12 graus então um pouco mais e não já não vai estar queimando nesse período é ele vai estar uma relação de quarta a partir deixa eu ver o que eu vou ter que da relação de 4 não me perdi mas vamos nessa o chukra vai estar queimando do 7 do 12 ao 11 do 2 de 2018 ou seja agora chukra vai estar num período bem intenso de combustão vai ficar aí meio que dezembro janeiro e fevereiro em algum grau queimando é um período bem intenso porque a princípio chukra não gosta muito de danurashi é um signo muito filosófico é um signo muito cheio de ideais e com pouco espaço para o materialismo então aqui nesse lugar chukra tende a expressar as suas buscas mais filosóficas e espiritualistas ele passa a procurar ter prazer na filosofia mora na filosofia vira um noel rosa bom cuja vai entrar em um guru mangala yoga que é marte no dia 6 do 1 ele vai estar com a bombando em sul larache livra sideral e ele vai estar com uma das conjunções que é mais benéficas a meio que de todas só que num rashi que está muito envolvido a parte de comércio a parte de troca a parte de mercado a parte de relacionamento então todos os relacionamentos todas as trocas todas as parcerias todos os comércios esse período vão estar com energia e vão estar com a busca de uma espiritualidade considerando que surya vai estar num rashi governado por guru esse é um período muito bom para fazer parcerias e para fazer projetos relacionados à espiritualidade em algum grau a educação em algum grau a meter a mão na massa porque todos esses componentes de guru cuja e surya vão estar sendo mobilizados e além disso o regente de guru e de cuja chukra vai estar em uma parte considerável do tempo como a gente vê aqui a partir de um determinado momento ele vai estar em danurashi então vai ter uma simbiose ou uma uma troca um parivara muito intenso em guru e chukra que já é uma coisa importante surya ainda vai estar ali cuja ainda vai estar ali então esses dois rashi estuda e sagitário ou seja comércio e propósito grosso modo vão estar muito se misturando e se reforçando seguindo adiante o guru está saindo de suat e nakshatra sai suat e entra a vishaka que é uma nakshatra governada por guru e pelo menos no vinshotari e isso também é uma coisa que reforça esse yoga do dia 6 do 1 se você quer fazer alguma coisa auspicioso dia 6 do 1 dia dos reis fica à vontade porque esse dia dos reis vai ser espetacularmente auspicioso para propósitos espiritualistas se sair a turma da shun 2 modo 1 não esquentem faz parte do momento cósmico bom então basicamente guru ainda vai ficar até outubro de 2018 em Tularashi ele vai para sagitário volta etc e tal mas esse é o momento mágico não vai ter assim coisa mais espetacular que o guru para fazer em vishaka com o dispositor dele no signo dele está tudo de bom o guru está bombado nesse momento está tudo convergindo Shani está queimando 5 graus a 8 graus de como é que é o nome disso? Danurashi Pico vai ser no solstício dia 21 do 12 então esse é um período muito bom para purificar a karma isso a gente vai estar fazendo nosso sunset aqui em Itamambuca digamos assim coincidentemente esse vai ser um período muito bom para purificar o materialismo tanto do Shani quanto do Shukra quanto do Buda sempre que o Surya queima combusta algum astro ele purifica karmas e ele faz com que se busquem ideais mais elevados Raho está em Karakarashi que é um signo via de regra bastante espiritualista ele está recebendo o aspecto de décima relativamente de guru e cuja então o guru chandala o guru chandala não o guru mangala yoga vai estar batendo no Raho com uma força forte fazendo com que a pessoa tenha uma grande ambição de buscar um propósito espiritual mais puro mais verdadeiro mais sincero menos voltado ao externo mais voltado ao coração pela união dos seus poderes coração Raho e Keto está num período assim formidável esse mês vai ser bem intenso porque ele vai estar recebendo o Dristhi o aspecto de Kuja o aspecto 100% de Kuja o aspecto de quarto que é uma coisa de buscar assim sua própria terra seu motherland a sua matria então aqui o Kuja vai estar certinho vai estar meio que a 23 graus aqui no yoga aqui o Kuja o Keto vai estar 21 graus ou seja praticamente 100% de aspecto e o lugar que o Urashi que o Keto está é Makara que é Capricórnio que é o lugar onde Kuja fica mais forte então isso deixa esse aspecto ainda mais potente no sentido da pessoa mergulhar profundo no resgate da sua espiritualidade e deixando de lado essa parte o Keto deixando de lado os seus propósitos materialistas de ambição profissional etc e tal em prol de uma busca espiritualista de algo que tenha mais sentido então vai chover gente procurando Ayurveda nesse período e Jyotshi também mas eu te diria mais Jyotshi do que o Ayurveda no aspecto do Kuja sobre o Keto porque essa combinação é uma combinação muito voltada à aquilo que é profundo e místico então nesse período a gente vai ter o nosso retiro aqui em Itamambuca do Solstício que está tudo relacionado a ter um Natal um pouco mais digamos assim de acordo com a espiritualidade menos de acordo com como é que é o nome da Rabanada e todos os astros materialistas estão dentro de uma convergência espiritualista e todos os astros espiritualistas estão relativamente potentes no sentido de fazer com que a pessoa encontre um propósito para fazer que a pessoa se inspire a buscar um propósito que tenha energia e que tenha sabedoria esse mês está um espetáculo assim pega e pendura na parede e leva para 2018 2018 começou assim ok? então se você tem mais interesse no 2018 a gente no retiro vai fazer o em trânsito do ano inteiro corre que a gente vai gravar tudo nesse retiro vai ter a parte de Ayurveda também falando sobre indigestão que é um tema relacionado ao sol e também a Yoga da parte de Pitta da parte de Yoga para o verão ok? então aguardo vocês valeu aí pela presença espero que o som tenha ficado melhor a gente ficou mais juntinha nessa gravação Namastê!